Alguém quer fazer mais uma pergunta? Deixa eu te fazer uma pergunta aqui, que o Ronaldo falou se a questão da união, ela é fundamental para ter um sucesso aí na eleição. Você tem negado uma união, você vai com a tua candidatura firme com o propósito de vencer essa eleição. Quem começou a propor isso desde o começo é eu. Eu sou um homem de união, de harmonia, porque dentro do mundo que a gente vive, dentro do samba, se não tiver harmonia você não chega a lugar nenhum. Claro, nem ganha carnaval, né? É, nem ganha carnaval. Então, só que em todas as pesquisas feitas eu venho, às vezes em primeiro, o Orico às vezes em primeiro, o Júlio vem em terceiro e o Campelo vem em quarto. Mas isso não importa, são todos vascaímos. A gente tentou, a gente tentou, mas não foi possível porque eles querem lutear o Vasco e eu não aceito lutear. Eu aceito juntar as pessoas. Você é bom nisso aqui, você é bom para ser o do patrimônio, você é bom para ser de... E você, agora já vi com cargos compartilhados, que você não sabe nem quem são as pessoas, porque quem são os nomes? Não querem me dar os nomes? Então eu não posso entrar numa armadilha dessas, porque o Vasco não é uma prefeitura, não é um governo. Nós estamos nessa situação justamente que funciona assim, as prefeituras e o governo. Então, por esse motivo, ficou difícil. Logicamente, aquela unia, quer dizer, não é que essas pessoas, eu vou avanir essas pessoas, eu vou perseguir essas pessoas porque não quiseram. Eu sendo o presidente do Vasco, se eles quiserem colaborar e vir junto, a gente está junto para fazer esse trabalho. O Vasco em primeiro lugar? O Vasco em primeiro lugar. As pessoas estão olhando a vaidade deles pessoal, entendeu? E não sei se benefícios próprios. Não é o caso do meu grupo, não é o caso nosso. E até porque eu tenho centenas de pessoas em minha volta, uma série de empresários, empresários de ônibus, de mercados, de tudo quanto é ramo do negócio, construtores. E ninguém está reivindicando do caso nenhum, nenhum caro. Vai ser decidido naquilo que cada um for melhor e puder ajudar o Vasco, dependendo do horário que cada um tem para descontrovar. Então, eu não compartilho disso. O Júlio é uma pessoa muito difícil, é uma pessoa que acontece, que se faz aqui na mídia. Ele é bom de mídia, ele é bonitão, fala bem, entendeu? Só que isso só não basta, né? Então, ele, na última reunião que eu tive com ele, junto com pessoas importantes do Vasco, com o José Carlos Osório, o Osorinho, o meu vice-presidente financeiro, que é o Jorge Salgado, né? Eu saí dali, eu fiquei doente, cara. E eu sou um cara acostumado a choque e a pressão. Quando ele fala que o nosso mal é viver do passado, que o Vasco não pode viver do passado, pô, eu não posso aceitar um negócio desse. Como é que o Vasco não vive do passado? Se não fosse o passado do Vasco, hoje nós não existíamos. Porque a gente não vem fazendo nada há mais de 15 anos, 17 anos. Então, vê que é muito vazio, cara. Eu não posso fazer uma união com o pensamento de uma pessoa dessa. Então, é... Mas a gente está aberto, entendeu? A gente está aberto. Ele está iludindo as pessoas, continua iludindo. Ele tem uma dificuldade muito grande, que ele não consegue explicar perante os associados do Vasco e perante a nação vascaínea, o que é que ele faz na vida. Ele diz que trabalha, mas ele não apresenta um emprego. Ele diz assim, não, eu sou... Trabalho na... Eu sou, Arnos, que ele foi representante, ou diretor da... Aldebrecht. Não, Aldebrecht é da Andrade do Coutierre, que também é o mesmo grupo, né? Ele teve lá em Angola, lá em Portugal e tal. Que também deve estar envolvido na Lava Jato, entendeu? Deve estar envolvido. Não é possível que ele não fale, que eu acho que é muito fácil você ter um emprego, dizer assim, eu tenho um emprego, eu trabalho no açougue, eu trabalho na padaria. Mas ele disse aqui que tem uma assessoria. Não, aqui a assessoria tem. Quem é que é o escritor dele? Ele faz muita selfie em todo lugar. Ele agora, a semana passada, ele mandou uma selfie aí, que estava na Suíça. Mas na frente de um prédio, eu nunca vi ele tirar uma selfie, que ele gosta muito, dentro de um escritório, eu trabalho aqui nessa empresa. Então o Vasco está cansado disso, pô. O Vasco não aguenta mais esse negócio, tem pessoas lá que não têm emprego. Que vão para dentro do Vasco para tomar emprego. Então, o sócio do Vasco tem que pensar direito nisso aí. E aí E aí E aí